Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central divulgou relatório com projeção de inflação em torno de 4% ao final de 2017, ou seja, abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O relatório divulgado pelo Banco Central estima ainda um crescimento de 0,5% para o PIB neste ano. O banco aponta também que nesse cenário de inflação em queda, aumenta a possibilidade de corte mais intenso na taxa de juros, que hoje está em 12,25%. E a gente continua falando de economia. O governo anunciou um corte de 42 bilhões de reais no orçamento e a redução do número de setores com desoneração da folha de pagamento. O governo decidiu não aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas para as contas fecharem, vai ocorrer um contingenciamento de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre as seguintes áreas. 20 bilhões de reais sobre os diferentes órgãos do governo, 5 bilhões e 400 milhões de reais sobre as emendas obrigatórias dos parlamentares e 5 bilhões e meio de reais sobre as emendas não obrigatórias. 10 bilhões e meio de reais no PAC e 580 milhões de reais nos outros poderes. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. O governo prevê ainda uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais para este ano. Estes recursos virão de quatro hidrelétricas que o governo recebeu de volta e vai leiloar. Do imposto sobre operações financeiras que passará a ser cobrado, de cooperativas de crédito e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só quatro setores permanecem com a possibilidade de pagar entre 1 e 4,5% sobre o faturamento, entre eles, transportes de passageiros, construção civil e comunicação. Preserva setores importantes de geração de emprego e claramente todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica e para isso é necessário recuperarmos a arrecadação. O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais com depósitos judiciais que não foram sacados há mais de dois anos. Mas, como depende de decisão da Justiça, decidiu não incluir agora no orçamento. A nossa expectativa, no entanto, é que esse número, até o próximo relatório de fiscal, seja substancialmente reduzido, principalmente em função do reconhecimento dos precatórios. Estamos conversando com o Conselho de Justiça Federal e etc. É importante que nós tenhamos acesso a esses recursos durante o correr dos próximos meses, na medida em que são recursos que já estão à disposição da União. Ainda de acordo com o Meireles, as medidas tomadas para adequar o orçamento são fundamentais para alcançar uma das prioridades do governo, evitar o aumento da dívida pública. O importante é cumprirmos a meta de resultado primário, porque uma das razões, talvez a principal razão pela qual o Brasil entrou nessa recessão, que estamos agora saindo dela, foi exatamente o não cumprimento de meta, geração de incerteza e o crescimento da dívida pública sem controle, exatamente por não cumprirmos metas. Então, uma das coisas que nós temos dito sistematicamente é o seguinte, tem uma decisão que não será alterada, vamos cumprir a meta de resultado primário. Falávamos disso de 2016 e agora estamos falando de 2017. Aliás, é bom notar que no ano de 2016, apesar de muitos estarem céticos sobre o cumprimento desta meta, que era de 170 bilhões de reais, ela foi superada, isto é, o déficit foi menor do que 170, foi de 154 bilhões de reais. Portanto, o nosso compromisso é cumprir a meta e ela será cumprida. E novas regras para o cartão de crédito. A partir de abril, o consumidor não vai poder ficar no rotativo, chamado pagamento mínimo, por mais de 30 dias. A ideia é diminuir as taxas e os custos desse meio de pagamento. E com isso, o consumidor pode economizar até 70% no pagamento de juros. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim. Porque ali, na verdade, eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, talvez não tenha dinheiro, eu deixei de pagar e foi muito juro, para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. E não mexer com esse negócio de valor mínimo, isso não existe, minha filha. Eu paguei um mínimo, depois eu esperei entrar um dinheirinho para poder pagar o restante, né? Aí não saiu, não entrou, eu tive que pegar um dinheiro emprestado para quitar a conta. E a conta aumentou muito? Só aumentou, só aumentou. Só aumentou. Quando eu fui pagar, eu quase desmaiei. A partir do mês que vem, o temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo, caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação, em termos de benefício para o cliente, é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco. E, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão ou entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Modernizar e ampliar o atendimento para conquistar mais espaço no mercado. Com essa meta, os Correios vêm anunciando novidades. Uma delas é a oferta de serviço de telefonia móvel, que já funciona em São Paulo. E agora contam também com o serviço mais barato de armazenamento e distribuição de produtos para micro e pequenas empresas de comércio eletrônico. Para o químico Igor Ramon, o reconhecimento dos clientes foi um caminho natural ao esforço para realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Mas acabou esbarrando em um problema. Como atender aos crescentes pedidos de sua loja virtual de tintas para cabelo com a estrutura de uma pequena empresa? A maior dificuldade do e-commerce é o espaço físico, que é limitado, e o número de funcionários, que são poucos. Então, se você vende muito, você não consegue entregar os pedidos. E falta o tempo que você gasta. Para que empresas como essa no Distrito Federal tenham acesso a uma solução logística mais barata e de alta tecnologia, os Correios oferecem o serviço de armazenagem e distribuição para pequenas e micro empresas do comércio eletrônico. Já são dois centros operados pela estatal e outros quatro devem ser inaugurados ainda nesse semestre. Contando com uma solução completa de logística e uma redução no preço do frete, que pode chegar a 50%, o Correios Log se torna uma ajuda e tanto para as empresas menores. A gente recebe, confere, armazena isso e faz o atendimento dos pedidos. Então, a cada venda pela internet, em qualquer lugar que ele faça, inclusive pelos vários canais de venda na internet que ele tenha, tudo isso chega aqui no armazém e aí sim nós retiramos da nossa estrutura de armazenagem, empacotamos, imprimimos as etiquetas, fornecemos as embalagens, inclusive, e colocamos isso no fluxo de distribuição do próprio Correio, inclusive. E para o Igor, essa parceria não poderia vir em melhor hora. A gente está crescendo a partir desse momento que a gente começou essa integração com os Correios. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho